Agora montei assim no mood mais casamento durante o dia, no vídeo tá parecendo um azul petróleo, tá, mas ele é um azul puxado pro verde, maravilhoso, tá, esse conjunto tá muito perfeito, gente, dá pra você usar ele em vários moods, tá, dá pra você usar como passeio na praia, à noite, às vezes pra ir num restaurante, dá pra você montar aí um look pra ir num casamento durante o dia, ou às vezes tons mais escuros, né, pra noite, maravilhoso, gente, o tecido dele é todo nulinho, tá vendo, veste assim super, super bem e tá num preço muito incrível, gente, tá saindo R$ 99,99, ele tá muito perfeito, detalhes da trança na alça que dá um super charme na peça, né, tá muito maravilhoso esse conjunto, gente, R$ 99,99, tá, do P ao G, Corre na loja pra você garantir o seu...